Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encarado chapado joga. Agora a gente vai jogar contra o cara do coraçãozinho, aí ó. Já falei, mano. Vamos pro cara com uma roupa de macaco pra entrar no meio do jogo, correr na direção dele. Assustar ele. Acabou, ganhamos. O cara morre ali no campo. Gente, campeão. Beleza, técnica 65, beleza. Aumentar um pouco o ataque, que é a nossa parada. Tá, aqui. A gente consegue botar o ataque no 70 já? 70, tá bom. Deixa 70. Pera. Potência. Também vamos botar pra... Dá pra botar a potência no 70? Deve dar, né? Tá, e velocidade. Beleza. Beleza. É isso aí. E agora... Jogada. A gente abriu algum chute novo? Não. Não, né? Não, beleza. Habilidade a gente abriu, né? A gente tem defesa... A gente tem várias habilidades aqui. Vamos ver. Ataque orgulhoso. Tá. Favorável. Se o ranking do jogador... Obtenha o ranking S e resultados, tá. Isso aqui é meio merda, né? Futebol aéreo. Facilita um pouco se os chutes aéreos voem pra territórios difíceis. Domínio do chute rápido. Aumenta um pouco o poder de chute direto. Bom, esse aqui é bom. Ligação com sanada. Quando estiver em campo com sanada. Não interessa esse. Aumenta a chance de ativar eventos extras. Essa é boa. Vamos botar o domínio do chute rápido aqui, que é bom. E vamos botar o renomado ali, né? É isso aí. É. Beleza. Jean, primas são irmãs que podemos ficar? Não, né, cara? Prima é prima, né, mano? Prima não pode, né, mano? Tem só prima de segundo grau. Se for prima de segundo grau, aí beleza. O que tem não é parente, né? Quando começa a falar segundo grau, aí beleza. Aí não é mais parente, né? Aí já é conhecido. Ah, deu uma olhada em alguns replays seus. Jamais diria que o seu coração não estava lá essas coisas. Não precisa se preocupar. Que bom, fico feliz. Ah, ele também é meio branco, hein? Ele é mais branco que o Matsuyama. Se pegasse, não seria você de qualquer forma. Também andou me analisando. Ih, rapaz, essas historinhas, hein? É isso aí. Vamos lá, Matsuyama. O Urano vai estar no topo. Vai estar no topo do mundo. A gente vai estar por cima, entendeu? Vocês ficam por baixo. Um jogo que eu vencerei. Vou estudar suas jogadas, prodígio. Seu coração está bom mesmo? Meu coração partiria se conseguisse. Puta merda. Ah, eu vou zoar. Eu acho que eu vou zoar. Eu vou zoar o moleque do coração. Seu coração está bom mesmo? Obrigado por ser meu coração. Não! É zoeira, pô! Era zoeira. Ele falou sério, tá ligado? Porra! Ele se preocupou de verdade. Era sincero. Não era uma zoeira. Seu coração está bom mesmo, mano? Não, era... Era sério. Que triste. Ah! Vamos lá. Tem alguém do nosso time? Opa! Caraca! O combo 5 ali está... Esse aqui está bonito, hein? Vamos nesse, então. Tem o Tsubasa também ali, né? Vamos embora. Vamos ver. Vamos ver se ele é tão bom assim, né? Vamos ver se o coração dele não vai atrapalhar aqui. Seu drible na lateral é tão bom quanto do Taki. Aham. Vamos ver. Será que ele vai morrer em campo? Ai, ai. Olha lá. Não importa quem vença, é uma coisa certa. Será uma partida inesquecível. Vai morrer uma criança em campo. Vamos embora. Bola, bola. Está valendo. Vamos embora. Tem como. Está com ela já. Gito Takizawa. Está com ela. Opa, boa. Vamos lá, tem como. Boa, tem como. Boa, tem como. Foi, tem como. Valeu, 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 valeu. Que isso, sano. Vamos lá. Boa, Kaneda. Vamos ter como, é nóis. Boa. Boa. Chutou, está bom, está bom, estava sem energia. Tocou bem. Não, Kaneda. Tem que dominar essa bola, Kaneda. Que isso. Boa, tem como. Que roubado, hein. Vamos lá, Yamamuro. Chuta, 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 chuta. Vai. Boa, Yamamuro. Vai, 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 Moriyama. Boa, Matsuyama. Ai. Pegou o Suzuki ali, ó. Não vale, o cara está de moto. Boa, Matsuda. Vamos lá, tocou o Bimbo Yamamuro. Vamos, Oda. Ah, tinha que ter tocado a bola, Oda. Boa, Nakamatsu. É nóis. Tocou bem ali. Foda, vamos, Oda. Boa. Hido. Boa. Tocou bem, pro Oda. Vamos, Oda. Merda, Mukai. Boa, Matsuyama. Vai, 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 vai. Boa, Matsuyama. Vambora. Que isso. Opa, ele não conseguiu bloquear. Ele só, tipo, desviou um pouco a bola. Que massa, cara. Olha o cara caindo no show, olha. Aí é bom, hein. Vamos lá, Matsuyama. Pô, eu tô de longe, é forte. De dentro da área deve ser impossível segurar essa bola. Aê. Aê. Matsuyama, mano. Que isso. Olha lá, ó. Olha o Dibre, olha o Dibre. Vem, tirou, passou por dois. Olha lá. Mano, se de longe o cara não consegue segurar, imagina de perto. O que é o Matsuyama, porra? Vamos lá. Matsuyama joga muito, cara. Boa, Yamamuro. Toca a bola. Tô lá. Hum, tô com mal essa. Vamos, Matsuda. Vamos pegar o Sanada aí. Boa. Vamos, Matsuyama. Ai, bosta. Boa, Tekomo. Boa, Tekomo. Boa, Tekomo. Boa, Tekomo. Chutou. Tekomo tá voltando, hein. Tá jogando na posição nova, né, mano? Ele não tem que aprender ainda. Boa, Tekomo. Vambora. Boa. Tekomo. Olha lá, olha lá, olha lá. Puta, pegou. Maldito goleiro. Tamo bem, tamo bem. Tô aqui errado não, Matinho. Boa, Matsuda. Tô bem aqui. Boa. Já carrega. Já dá o chute de tag. Goleirão vai tomar, goleirão. Segurou, hein. E agora, qualquer peidinho, o goleirão toma, hein. Vamos lá. Boa, Conto. Não, que toque foi esse? Vai, o goleiro tá sem vida. Vai tomar agora, hein, goleiro. Olha lá, olha lá o goleiro tomando. Olha lá o goleiro tomando. Foi batendo. Tô aqui, é Oda. Olha lá. Belo drible. Esquipou do carrinho. Habilitou o chute. Deu uma porrada e o goleiro não segurou. Foi muito forte. Foi com bola e tudo. É isso. Olha lá, olha lá o Tekomo. Viu o que o Tekomo fez? O cara ficou com medo. Olha o Tekomo. Boa, Matsuda. Nice. Boa, Tekomo. Boa, Tekomo. Roubou a bola no final. E é nóis. Bora, vambora. Esse cara é Oda. Esse cara é Oda. Falta só um gol do Tekomo, é verdade. Mas entrou o Mitsugi agora, né. É verdade, né. Ele joga no segundo tempo, né. Olha lá. Caralho, ele já entrou. Pega ele. Vamos, Honda. Boa, Honda. Vai ter como. Vamos lá. Zona V. Boa, Tekomo. É nóis. Boa, Tekomo. Vai, Tekomo. Vai embora. Vai-te embora. Vai-te embora, Tekomo. Agora. Olha lá. Olha lá. Vai. Ai. Não acredito, mano. Mas ele tirou a metade da vida do goleiro. Tá bom, Tekomo. Pega o Mitsugi aí. Caralho, ele é muito bom mesmo, esse Mitsugi. Ele é muito rápido, cara. Vamos, rouba a bola dele. Boa. Toca a bola. Não, que passe horrível. Boa, Tekomo. Isso. Boa, Tekomo. Vamos embora com ela. Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom. Foi. Não deu pra carregar, que a gente tava cansado. Chegou um cara atrás. Não veio ninguém pra eu dar o passo também, pô. Aparecer, time. Ih. Vamos lá. Boa, Sasso. Assim que se faz. Tem como, vamos lá. Tocou lá pro Oda. Isso, Oda. Boa. Vamos lá, Yamamuro. Merda, ele não consegue carregar no máximo, cara. O cara tá cansado. Ele só joga no Mitsuki aqui, tá vendo? É tipo o Barcelona. Imagina se o Barcelona tivesse o Messi só por, tipo, um tempo, tá ligado? Porque é isso mesmo, tá ligado? Isso, ainda tocou errado. Que isso, joga nada esse cara. Eita. Eita. Vamos lá. Que isso? Carismático. Boa, Matsuda. Tô bem aqui no Tekon. Boa, Tekon. Vamos, Drill. Vambora, Tekon. Boa, Tekon. Tocou ali pro Oda. Pro Oda. Vamos lá, Matsuyama. Chute da águia, chute da águia. Tá lá, tomou, hein? Tomou, hein? Furando! 3x0, Matsuyama de novo, hein? Que é isso? Jogadinha do Oda. Matsuyama preparou. Cadê o coração do cara? Eu acho que o coração dele vai parar. Ah, vai precisar fazer umas 3 pontos safena aí depois desse jogo. Rapaz. Vambora. Vamos lá, ó. Ele viu bem. Eita. Que isso? É, ele é foda mesmo, hein? Ele realmente... Agora, ele foi sozinho. Ele me humilhou. Caralho. Caralho. O Chute veio a curva que o Chute fez. Caralho. Que absurdo. Toma, Matsuyama. Vai. Bora. Olha lá. Maldito. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi bem, foi bem. Temos que segurar. Vamos lá, Tekomo. Boa, Tekomo. Olha lá. Tekomo, Tekomo, Tekomo. Boa, Tekomo. Ah, não. A bola saiu, cara. O Tekomo pegou bem demais, mano. Vamos lá, Oda. Boa, Tekomo. Vamos lá, Tekomo. Chute e bala. Tomou, goleiro. Tomou, goleiro. Não tomou? Caralho, o goleiro tá sem vida. Meu Deus. Só peidar nesse goleiro. Boa, Oda. Vamos lá, Tekomo. Hum, bateram no Tekomo. Boa, Oda. Tocou ali pro Tekomo. Vamos, Tekomo. Errou o drible. Errou o drible. Chupa. Boa, Matsuyama. Puta merda. Tá um pé de ganha. Tá um pé de ganha. Acabou. Não, zona V. Segura os caras. Segura os caras. Acabou. Caraca, os caras comemoração sincronizada. Você viu ali? Comemoração sincronizada. Nosso time é tão foda, galera. É tão... Né? Até comemoração é sincronizada. Tá louco. Kit maço. Kit maço. Furano. Vamos furano. Tá aí. Rank em A. Faltou chutar mais. A gente tentou, mas não deu. A gente tentou, mas não deu. Tá bom. Bora. Rank em S. De novo, nosso time. Como time, realmente, a gente tá jogando muito, cara. É um absurdo. É um absurdo de proximidade. Se o ranking de preenchimento... Grande aumento no ponto de amizade dos companheiros. Ao iniciar uma carreira na rota do Furano. Sobe o ranking de aumento do melhor de cima dos resultados. Falha vira sucesso, sucesso vira sucesso total. Opa! Isso aqui é bom, hein? Vou pegar esse aqui. Laço de confiança. Isso é bom pra caralho. É, o Tecomo não tá... Mas é que o Tecomo, cara, ele não tá... Ele é um jogador iniciante. Chute no vácuo? Putz! Aí sim, hein? Valdívia! Valdívia! O que é isso? Fiquei animado agora. Chute no vácuo a gente aprendeu, cara. Grande chute no vácuo. É nóis. Só falta mais um. Agora é contra o Tsubasa, hein? Bom demais pra mim dessa vez. É isso aí, o coraçãozinho. Não fui eu, foi o Furano que derrotou vocês. Minha equipe que venceu. Palavra de um Capitão de verdade. Verdade. Puro sangue, suor e lágrimas. É isso aí, hein? É hora de eu levar isso a sério e lutar com essa minha condição. Mano, vai cuidar do teu coração, mano. O Washington Coração Valente parou de jogar, mano. O que é isso? Olha lá. Olha a imagem do cara. A imagem dele é ele com a mão no coração. Mano, ajuda essa criança. O cara fica deixando a criança. Criança com o problema do coração jogar bola, mano. Olha lá. Tá. E assim ficou pronto.